No auditório do Sesc de Pato Branco ocorreu a exibição do filme de Mazaropi em celebração aos 112 anos do ator, completados em 9 de abril. Além do filme, participantes receberam pipoca e algodão doce. A ação que acontece em 17 unidades do Sesc do Paraná, incluindo Pato Branco, apresentará o filme Jecão, um fofoqueiro no céu. Esse é um projeto que já acontece aqui no Sesc de maneira sistemática, que é o Cine Sesc, mas dessa vez a gente está muito feliz porque a gente conseguiu trazer um dos filmes que a gente gostaria de trazer e que a gente não conseguia, por algumas questões de direitos autorais que foram cedidas pelo Instituto Mazaropi. Então é uma parceria entre o Sesc Paraná e o Instituto Mazaropi que liberou esse título para que a gente disponibilizasse para a comunidade. Então o projeto tem justamente esse objetivo, que é acessibilizar a linguagem para toda a comunidade de maneira gratuita. O filme é apresentado na rua a história de Jecão, um ganhador da loteria esportiva que ao retornar à sua cidade com a fortuna, desperta a cobiça de Chico Fazenda, que acaba por matá-lo em um assalto. A trama acompanha as aventuras de Jecão no céu, explorando seus pecados, dúvidas e experiências divinas. Viva o Jecão! Viva o Brasil! Como diz o Mazaropi, saudade quem é que não tem. É uma oportunidade para a gente trazê-los para cá, oportunizar uma atividade que traz não só o saudosismo, mas que também trabalha com a memória, porque traz vivências de coisas que às vezes ficam esquecidas. Também estamos recebendo aqui avós que estão trazendo os netos para criar essa memória. Estão perpetuando também o nome do Mazaropi, que claro, foi um dos maiores artistas dentro da indústria cinematográfica do Brasil. Então é muito gostoso poder contribuir com isso e também fazer uma homenagem para ele, que realmente é uma figura de extrema importância aqui no Brasil. A Mácio Mazaropi, renomado ator, comediante, cineasta, cantor, produtor, roteirista e compositor brasileiro, foi um dos pioneiros na indústria cinematográfica nacional, conhecido por seus papéis Jeca ou Caipira. Ele fundou sua produtora e estúdio produzindo, escrevendo, dirigindo e estrelando 32 produções entre 1952 e 1980. Para os idosos, reviver os filmes de Mazaropi é uma forma de se reconectarem com o passado. Eu gosto de assistir porque eu sempre assisti com meus familiares, o pai, minhas mãos, meus cunhados e a gente ria muito. Então quando me convidaram eu já aceitei na hora. Eu acho ótimo. Esse grupo veio de bom sucesso do Sul especialmente para assistir ao filme de Mazaropi. Roselene foi quem acompanhou os idosos. É um filme clássico, né, de um personagem que fez parte da convivência, da vida, da infância de muitos deles, né, inclusive da minha infância fez muito porque a minha mãe, ela é uma grande fã, né, e ela faz parte também desse grupo e quando eles souberam a respeito que seria um filme do Mazaropi, eles todos ficaram muito empolgados realmente para participar. A Eva, de 75 anos, também teve a oportunidade de matar a saudade do ídolo. Mazaropi é o meu herói, né, eu costumava, nossa, ficar até altas horas para assistir o Mazaropi. Sempre assim, né, e agora quando dá de jeito assisto também. Tenho coleção dos CDzinhos do Mazaropi. Nesta sexta-feira, a partir das duas horas da tarde, o filme será exibido gratuitamente no auditório do Sesc de Pato Branco.